O prato do dia hoje é bosta de vaca. Prato do dia, servido diariamente na Sauloia TV. É verdade. Manuela Moura Guedes disse que Rui Rio tem o carisma de um brócolis e Luís Montenegro o carisma de uma beterrama. Ora, eu acho que Manuela Moura Guedes tem o carisma de uma bosta de vaca. E com um carisma desses, Manuela Moura Guedes terá uma utilidade, que é estrumar as beterrabas e os brócolis. Com o carisma de bosta de vaca, eu acho que se pode ter um papel muito importante na sociedade portuguesa atual. É isso que Manuela Moura Guedes faz semanalmente na SIC. Extruma a sociedade.